E olha só nessa notícia, a Prefeitura de Campina Grande espera receber ainda esse mês as primeiras doses da vacina contra a Covid. Arthur Lira vai explicar pra gente porque o Ministro da Saúde prometeu ao Secretário de Saúde de Campina. Foi isso, Arthur? Boa tarde. Exatamente. Bom dia, bom dia pra você que nos acompanha. Bom dia não, boa tarde já. É, mostrando com a notícia que é boa. Inclusive a gente tá aqui no espaço onde as geladeiras que vão receber essa vacina já estão preparadas. A Prefeitura já tá montando uma força tarefa pra preparar os ambientes e também a estratégia de vacinação. A notícia boa é que a promessa é de que as vacinas cheguem em Campina Grande até o início da segunda quizena agora do mês de dezembro. Quem tá comigo aqui em Campina Grande é o Secretário de Saúde que vai poder explicar melhor. Primeiro eu queria que o senhor explicasse, essa vacina chegando, ela já é autorizada a ser usada e quem vai ser vacinado primeiro? Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Arthur da Paraíba. Exatamente. Essas aqui são as geladeiras que a gente vai estruturar e melhorar as salas de vacina no município. Começando o nosso planejamento de estruturação em toda a rede pra quando as doses de vacina chegarem à cidade de Campina Grande, a gente possa estar pronto pra começar a imunizar a população pelas faixas etárias, pelos grupos, de acordo com o Ministério da Saúde, que a gente tá aguardando esse posicionamento. Existe a previsão de na segunda quizena de dezembro as doses de vacinas começarem a serem enviadas pelo Ministério da Saúde. E a gente fica nesse aguarda, nesse posicionamento oficial do Ministério, pra que a gente possa sim imunizar a população de Campina Grande. No caso do secretário, chegando à vacina e tendo autorização, quem é vacinado primeiro? É quem é da área de saúde? É quem é do grupo de risco? Já tem uma classificação pra isso? A gente tá aguardando a posição oficial do Ministério, mas deve seguir sim como ocorre com o H1N1. Os grupos prioritários, profissionais de saúde, idosos, pessoas com doenças crônicas, são os que devem primeiramente ser vacinados e imunizados da Covid-19. Qual é a vacina que deve vir pra Campina Grande e quantas devem vir nesse primeiro momento? É isso que a gente tá nesse aguardo da posição oficial do Ministério da Saúde, a quantidade de doses que vem nesse primeiro lote, pra que a gente possa fazer essa programação mais efetiva, junto aos profissionais de saúde que irão trabalhar nessa imunização, e aí sim a gente possa fazer essa divulgação, tipo esse calendário de informações pra população aqui da cidade. Qual a vacina que deve vir? A que tá prevista pra ser enviada pra imunizar a população é do Instituto Butantan, a gente tá nesse aguardo dessa posição. Até o final dessa semana teremos o comunicado oficial pro Parto do Ministério da Saúde, qual vai ser a dose, a quantidade de vacina dessa primeira etapa, e também se vai ser a mesma do Instituto Butantan. Só pra que as pessoas que estão em casa, ansiosas, entendam, essa vacina ela vem passando por teste, se for essa mesma, como é que tem sido o teste, o resultado tem sido bom, e ela é de uma dose ou duas doses, duas ou mais? Isso, é de uma dose única, a aplicação dessa vacina, ela sendo aprovada pela Anvisa, o que deve estar ocorrendo nos próximos dias, aí sim o Ministério da Saúde tem a possibilidade e viabilidade de começar a fazer os envios para todos os estados do Brasil, inclusive Campina Grande receber, sendo as primeiras cidades a receber essa imunização, essas doses de vacina contra a Covid-19. É justamente isso que eu queria perguntar, se a gente percebe que em João Pessoa tem até uma taxa maior de contaminação nessa onda histórica, por que Campina Grande vai ser a primeira? A gente esteve fazendo visita ao Ministério da Saúde, em conversa com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e foi o direcionamento de Campina Grande ser uma das primeiras cidades, não a primeira, mas uma das primeiras a receber essas doses, mas a distribuição será uniforme para toda a Paraíba. O senhor falou que as geladeiras estão sendo preparadas, já há um plano, por exemplo, o local onde essas vacinas vão ser ofertadas e, por exemplo, vai ter um trabalho de segurança, segurança pública para proteger essas vacinas, é a polícia, é o exército, como é que está sendo preparado? Isso a gente está avaliando, estudando, verificando essa possibilidade, toda essa estratégia, bem como vai ser essa aplicação, como ocorreu com H1N1, de forma de drive-thru, o máximo possível para que a gente não tenha aglomerações quando a gente começar a aplicar essas doses, essas vacinas, na população de Campina Grande. Tá ok, secretário, muito obrigado pelas informações, Então é isso, Danilo, peço até licença, porque nessa hora passa um filme na cabeça, porque ao longo dessa pandemia, tanta gente parava a gente na rua dizendo, mas gente, é tanta notícia ruim, é coronavírus, coronavírus, graças a Deus está chegando a hora da notícia boa e espero que daqui a 15 dias eu possa dizer, a vacina já chegou em Campina Grande e já vai começar a ser aplicada. Volto com você, Danilo. Não só boa, como maravilhosa, né, Arthur? E a gente espera que tudo dê certo, essa vacina chegue até Campina, até toda a população do Estado, do Brasil, do mundo, enfim. Obrigado, ótimo trabalho para você.